Estamos aqui com o Jornal Kids Vamos falar sobre duas novas atrações do cinema São muito legais, vocês vão adorar Principalmente os sobrinhos, aqueles que gostam de filmes para a família Então, Lorena, quais são os dois novos filmes? Ok, João, os dois novos filmes da estranha que você mesmo disse O primeiro é Os Muppets e o segundo é Belinha Fere em 3D Belinha Fere em 3D é um filme muito legal Ele tem várias partes de romance, algumas partes de feitiço Dá um pouco de medo, mas é o melhor filme e todo mundo vai gostar João, o que tal você falar um pouco sobre Os Muppets? Ok, vamos, ó, Os Muppets É um filme legal, começa com uma... é assim Os Muppets eram muito famosos Aí, de repente, eles param de ser famosos Aí ninguém gosta mais deles Aí, dois adultos gostavam deles ainda Aí, eles fazem... eles vivem grandes aventuras com mais shows Então, esse é o filme Agora temos uma notícia nas ruas, muito misteriosa Eu vou passar para a Isabel e aí ela vai falar sobre isso Será que é verdade ou não? As pessoas dessa área, elas ficam falando que à noite elas ouvem alguns barulhos Vindo daqui... é... desse riozinho aqui debaixo Algumas pessoas dizem que esse riozinho aqui debaixo Leva até a casa do Eduardo Eu não vou querer saber Vamos com uma notícia na rua É um cachorro que come o João Bolão quase todos os dias Será que ele passa mal ou não? Vamos com o Valentine para saber Estamos aqui com um cachorro que come o João Bolão quase todos os dias Meu, esse tal de João Bolão é gostoso? Me responda O que mais? Ele faz bem para o corpo, para mim, alguma coisa assim? Hein? Faz muito bem Essa foi as notícias dos... Aqui fora Agora vamos no estúdio com o João Essas foram as nossas notícias por hoje E a gente se vê amanhã com mais um dia maravilhoso Boa noite e nos vemos amanhã Boa noite e nos vemos Legenda por Sônia Ruberti